O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que o Brasil precisa de incentivos e prazo para a transição energética. Essa declaração foi dada durante a edição do CNN Talks. O Renan Fiusa acompanhou e traz os detalhes para a gente. Renan está de volta e nos conta. Oi, Renan. Tudo bem, Thaís? Mais uma vez, ótima noite para você e para todo mundo. Olha só, o evento CNN Talks terminou e a gente traz aqui alguns pontos de vista extremamente importantes a respeito da transição energética, sobretudo dos vários atores que aqui estiveram discutindo de uma forma clara, ampla, trazendo discussões, questionamentos e, sobretudo, fazendo daqui um espaço para que tenhamos novas ideias, saindo de fato do campo das discussões e levando para o campo das ações, que é o ponto mais importante, eu acho, que a gente traz sempre que temos o CNN Talks. O que a gente traz dos discursos e das falas do governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Ele falou a respeito dos incentivos e também de mais prazos. Ou seja, o Brasil é sempre um player muito importante no mercado quando a gente fala de transição energética, mas precisa de tempo para que a gente tenha, de fato, essa transição energética acontecendo de uma forma efetiva. Não que ela já não existe, sim, o Brasil está sempre no centro dessas discussões e é extremamente importante a participação do país quando a gente fala desse tema. Ele disse que nesse momento não tem como abrir mão dos combustíveis fósseis e, sobretudo, utilizou uma palavra em vários momentos em seu discurso, que ele falou o seguinte, descarbonizar, descarbonização é o desenvolvimento para o país. Esse é o momento que a gente precisa pensar nessa temática, né? E aí ele foi abordado também a respeito da margem equatorial, se seria o novo ponto de exploração de petróleo, um assunto que está à tona, que a gente está acompanhando de perto, não é, Thais, trazendo aqui na CNN. Ele disse que é necessário considerar a preservação ambiental, a segurança energética e, sobretudo, uma busca pela justiça social. Mas vamos ver o que disse o governador do estado do Pará ao nosso analista, Fernando Nakagawa. O Brasil, neste momento, não pode abrir mão de combustíveis fósseis, sob pena de colapsar a sua economia e colapsar a oferta de energia domiciliar para a sociedade. Porém, não pode ficar à margem da necessidade de estabelecer prazos com planejamento, com estudos, com tecnologia, para que esta transição possa acontecer e uma política de incentivos para que a iniciativa privada possa enxergar a oportunidade em outras alternativas de energia.